As vezes não me sinto bem Tudo me afasta de ti Os brasileiros me afastam de ti Não me sinto bem O pecado me afasta de ti Tudo me afasta de ti As vezes não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti O pecado me afasta de ti Não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti Os pecados me afastam de ti Sei que não é certo, pai Não me abandem, pai Escutar minha voz Entre as estrelas, pai Sei que não é certo Mas quantas vezes andei no pecado Perdido no mundo Escravo do mundo Com os olhos vendados Hoje me sinto tão bem Você me faz tão bem Quero ir mais além Quero ir mais além Hoje me sinto tão bem Você me faz tão bem Quero ir mais além Com você quero ir mais além Ir mais além As vezes não me sinto bem Tudo me afasta de ti Os brasileiros me afastam de ti Não me sinto bem O pecado me afasta de ti Tudo me afasta de ti As vezes não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti O pecado me afasta de ti Não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti Os brasileiros me afastam de ti Não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti Não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti Não me sinto bem Os brasileiros me afastam de ti